Caras e caros amigos, é sem dúvida uma grande honra e um grande privilégio podermos levar a cabo esta iniciativa na nossa freguesia. Mais uma vez ao Sr. Dr. Francisco Assis e ao Sr. Jean-Louis Ramos, o meu, o nosso, muito obrigado, que é pela total disponibilidade demonstrada desde o início para a realização desta conferência. E porquê este tema? É verdade que tendo estes oradores, outro tema podia ser possível. Mas foi simples, pois falar da Europa, discutir a Europa, é falar da nossa vida, é falar do nosso passado, do nosso presente e, essencialmente, do nosso futuro. Disto eu não tenho dúvidas. Hoje, 61 anos após a assinatura do Tratado de Roma, Tratado Este que constituía a Comunidade Económica Europeia, a Europa vive desafios distintos daqueles que enfrentava em 1957, como sendo a crise dos refugiados, a segurança e o terrorismo, o desemprego jovem e o crescimento económico e ainda o Brexit. Se no início o projeto europeu incidiu essencialmente na necessidade de evitar novos confrontos bélicos nos anos subsequentes à sua criação e após inúmeros tratados, alargamentos e acordos, a União Europeia percorreu um longo caminho, apresentando quer conquistas, quer também algumas desilusões nos vários domínios que se propôs atuar. Lembro apenas algumas das conquistas. União aduaneira. Eliminação dos direitos aduaneiros. E como resultado deste grande objetivo, em 1970, a Europa era a primeira potência comercial do mundo. Depois o mercado comum, que estabeleceu a livre circulação de pessoas, mercadorias, também de capitais e de serviços. E os vários alargamentos que se vieram sucedendo, nomeadamente após a queda do muro de Berlim aos países da Europa de Leste. A moeda comum e o espaço Schengen. O euro, uma moeda sem risco de flutuação ou custos cambiais. Mas também tivemos dissabores, como sendo a resistência ao profundamento de políticas europeias comuns, dado que os países não desejam perder a sua soberania. Nesse sentido, a opção federalista, com um governo europeu único, foi sempre recusada. A dificuldade em reagir à crise, nomeadamente a esta última crise financeira, que fez com que algumas, ou que se fossem acentuadas, algumas diferenças entre os vários países. A incapacidade da afirmação da Europa como um bloco político-militar e o fraco envolvimento do cidadão no projeto europeu. E ainda o Brexit. A União Europeia irá perder um de seus membros. Será um desafio enorme. Certo é que no dia 29 de março de 2019, o Reino Unido sairá da União Europeia. Hoje, como outrora, os valores da paz, da democracia, o respeito pelos direitos humanos, os muros que não se devem reerguer, a afirmação do espaço europeu, o implementar de soluções humanitárias, têm de integrar a agenda de decisores políticos de toda a Europa. E estes serão, assim, alguns dos desafios que a Europa e os decisores políticos enfrentam nos próximos tempos. E, para falar destes outros desafios, a palavra a quem de direito e, por isso, nada melhor começarmos pelo Sr. Dr. Francisco Assis. Relembro que depois iremos ter um período de debate que todos podem pôr as suas questões, as suas dúvidas. Sr. Dr. Francisco Assis, a palavra é sua. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite para aqui estar presente. Quero saudar-vos a todos. Quero saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Dr. Hermínio de Abreu, os Srs. Vereadores, Srs. Vereadoras e Srs. Vereadores, autarcas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. O Sr. Presidente da Junta queria uma palavra especial para si pela iniciativa que tomou, que é da maior importância. E queria errar, não é muito comum, as Juntas de Freguesia organizarem debates desta natureza e, portanto, é com gosto que participo neste debate, porquanto o valorizo bastante. E é para mim especialmente agradável debater com uma pessoa que respeito, que é o Engenheiro Luís Ramos, conheço já há muitos anos, e que é uma personalidade política por quem tenho respeito e admiração. Portanto, enfim, todos os ingredientes para que as coisas corram bastante bem. Não me vou alongar muito, mas acho que o importante é nós depois podermos discutir uns com os outros estas questões. Aliás, a introdução que fez foi excelente, colocou basicamente as grandes questões que se colocam hoje no plano europeu. Nós, no fundo, disse aí uma coisa que é muito importante, a Europa teve sucessos e teve insucessos. E isso é muito importante dizê-lo, porque nós, por vezes, temos hoje a ideia, quem lê os jornais, quem ouve as notícias, fica um bocadinho com a ideia de que nós vivemos uma época terrível por contraposição a uma época passada, uma época de ouro, em que tudo teria sido perfeito. Isto é, teria havido uma época inaugural do projeto europeu em que tudo teria corrido maravilhosamente, em que os valores se teriam sobreposto completamente aos interesses, em que os grandes princípios teriam prevalecido de uma forma pura e absoluta, e essa época ter-se-ia progressivamente corrompido e teríamos chegado à fase atual em que, por ausência de estadistas, inépcia, por qualquer razão, viveríamos hoje um momento particularmente tenebroso e crítico do processo europeu. Nada mais falso do que isso. O projeto europeu é um projeto em que se associam sempre interesses e valores, como é próprio da vida política, aliás. O projeto europeu, é bom lembrá-lo, surge, há uma pré-história, digamos assim, do projeto europeu, que é a ideia europeia, não vou alongar-me sobre isso, mas há uma pré-história, isto é, há uma série, sobretudo no mundo do pensamento, há uma série de pessoas que ao longo de muito tempo projetam a noção de que é preciso, de que há aqui um espaço cultural e civilizacional comum, e que, portanto, esse espaço cultural e civilizacional comum deve originar qualquer coisa de politicamente uniforme, mas a verdade é que o projeto político europeu, tal como nós hoje falamos dele, surge na sequência da Segunda Guerra Mundial, como foi aqui muito bem dito. E surge porquê? Surge por duas razões fundamentais, que é preciso ter noção delas, porque às vezes perdemos um bocadinho isso de vista. surge por uma razão retrospectiva, porque havia a memória da guerra, das duas guerras, aliás, da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, e havia a noção de que era preciso instituir um novo modelo com alguma componente supranacional a nível europeu, de forma a evitar que os europeus voltassem a resolver pela via beligerante os problemas, os antagonismos que naturalmente os opunham entre si. Mas também surge, e isso é muito importante dizê-lo, porque havia uma nova ameaça no espaço europeu, e essa nova ameaça chamava-se União Soviética. E os europeus tinham, e as grandes razões pelas quais a União Europeia, a Comunidade Económica Europeia se formou, foi precisamente porque se percebeu que havia aí uma ameaça de um avanço da União Soviética, e que isso foi um fator essencial na construção do projeto europeu. O projeto europeu é um projeto que passa por muitas fases, muitos momentos, uns mais fáceis, outros mais difíceis. Nós tivemos uma fase, por exemplo, um dos primeiros grandes crises, é uma crise que tem a ver com um assunto que hoje volta a estar na ordem do dia, que é a questão da política de segurança e defesa europeias. Logo, numa fase inaugural do projeto europeu, entendeu-se que era importante que a Comunidade Económica Europeia se dotasse de uma dimensão de política de defesa e de segurança comuns, e criou-se a Comunidade Europeia de Defesa, a SED. E, curiosamente, quem lançou essa ideia foram os franceses, por uma razão muito simples, que os franceses percebiam, pressionados pelos americanos, sobretudo, e pelos ingleses, mas sobretudo pelos norte-americanos, que, para se defenderem justamente do risco dessa ameaça soviética, precisavam de integrar a Alemanha nesse esforço conjunto de defesa do espaço ocidental. Mas eles receavam a Alemanha e, portanto, achavam que a única forma de integrar a Alemanha era criando um mecanismo europeu em que se diluísse, de alguma maneira, a Alemanha. Isto é, não era propriamente a Alemanha isoladamente, mas era a Alemanha integrada num espaço europeu. E, curiosamente, mais tarde, foram os próprios franceses, foi à própria Assembleia Nacional Francesa, através de uma coligação curiosa, ainda embora não estranha, entre a direita golista e os comunistas, que rejeitou essa ideia da comunidade europeia de defesa e anulou essa ideia da comunidade europeia de defesa. Mas o que levou a essa noção da comunidade europeia de defesa foi a noção de que era preciso integrar a Alemanha no espaço militar ocidental, no fundo, que era preciso remilitarizar a Alemanha, e que essa remilitarização alemã se devia fazer no quadro europeu, porque se fizesse fora do quadro europeu, se estava a criar um quadro perigoso que era voltar a dar força militar à Alemanha e os franceses tinham medo de uma Alemanha remilitarizada. Portanto, a questão, nós tantos anos depois voltamos sempre um bocadinho ao mesmo. E, nessa altura, quando os franceses se opuseram, finalmente, à sede e à comunidade europeia de defesa e tiveram receio de que os alemães se voltassem a remilitarizar, os americanos foram muito claros e disseram, bom, vocês gostem ou não gostem, a verdade é que o Ocidente precisa de que os alemães ocidentais, porque a Alemanha tinha-se dividido, entretanto, como sabem, o Ocidente precisa que a Alemanha volte a ter dimensão militar para se opor à ameaça de leste. E, portanto, gostem ou não gostem, isto vai acontecer inevitavelmente. E, entretanto, tinha-se criado a NATO e a NATO é, de facto, o modelo a partir do qual os alemães se reintegram no espaço militar ocidental e voltam, de facto, a remilitarizar-se. Aliás, ontem mesmo conversava com uma pessoa sobre isto e ria-me porque tinha estado a ler um autor francês, curiosamente, que escreveu em 1965, foi o Onikarashi, curiosamente, que dizia realmente que os americanos queriam que os exércitos alemães se voltassem queriam de novo o exército alemão para fazer face ao risco soviético e, por uma razão muito simples, é que eles confiavam mais para esse efeito nos alemães do que nos franceses e tinham algumas razões para isso. Tinha algumas razões para isso porque o exército alemão tinha sido bastante mais forte do que o exército francês quando a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a verdade é que o processo, isto é uma pequena nota para dizer o seguinte, o processo europeu é um processo muito complexo. Nunca foi um processo simples. É um processo complexo. É um processo de uma extrema complexidade. É um processo em que se avança, se recua. Os ingleses, por exemplo, hoje a questão do Brexit, eu já vou falar sobre isso. A questão do Brexit. Os ingleses tentaram entrar por duas vezes na União Europeia na década de 60. No início e no final da década de 60. Por duas vezes foi rejeitada. E foi rejeitada por oposição francesa do presidente de Gaulle que se opõe à entrada dos ingleses. No fundo, dizendo que os ingleses são uma espécie de toupeira norte-americana, do mundo anglo-saxónico. Não estão preparados, eu sei que a palavra toupeira hoje não se deve utilizar, eu arrependo-me de ter utilizado neste momento, mas são uma espécie de agente secreto. Os ingleses vêm para aqui com o intuito de introduzir um modelo anglo-saxónico e tem uma ligação preferencial com os Estados Unidos e isso é perigoso. Quando os ingleses finalmente são aceitos, no início da década de 70, já com o novo presidente em França, o Pompidou, quando os ingleses são aceitos, em Inglaterra há uma discussão imensa, enorme, os ingleses entram com o governo conservador. Era primeiro-ministro um homem chamado Beth Barth-Hit, que era um grande europeísta, foi sempre. E os trabalhistas britânicos estavam completamente divididos. É muito similar ao que se passa hoje no Reino Unido. Todos divididos. Os conservadores também estavam, embora a maioria fosse a favor, mas estavam razoavelmente divididos. Quando aquilo vai a votos ao Parlamento, o governo conservador garanta a aprovação com o apoio de alguns deputados trabalhistas. Portanto, há uma parte dos conservadores que votam contra e há uma parte dos trabalhistas que votam a favor. Quando os trabalhistas que votam a favor são ameaçados de violência física por parte dos seus colegas trabalhistas que votaram contra e que os acusam de traição, é nesse quadro que o Reino Unido entra na comunidade económica europeia. É um quadro de grande complexidade e a seguir travam logo uma questão e eu estou estes dois exemplos só para vermos como isto é complexo e a seguir travam logo uma questão por causa da questão das pescas. Nós não temos muita noção mas o Reino Unido tem das melhores o mar do Reino Unido é dos mais ricos em termos de pescas do espaço europeu não temos muita essa noção achamos que há outros que são mais ricos mas não têm uma riqueza desse ponto de vista muito elevada e eles tiveram que partilhar aquilo quando entram no espaço europeu têm que partilhar só que eles achavam que iam partilhar aquilo com os noruegueses que eram tão ricos ou mais do que eles só que os noruegueses votaram contra a entrada na União na comunidade económica europeia e quando finalmente estão dentro dão-se conta de que vão ter que partilhar com os europeus e não vão ter acesso ao mar norueguês e isso cria uma discussão no Reino Unido tremenda com acusações de traição o processo europeu é um processo complicadíssimo e terceira ideia só para demonstrar que isto é complexo e essa é nossa quando nós entramos na comunidade económica europeia quando o doutor Mário Soares decidiu entrar na comunidade propôs ao país que entrasse na comunidade económica europeia não foi o único evidentemente houve um consenso aquilo que na altura eram os partidos do arco os chamados partidos do arco constitucional o PS o PSD e o CDS o bloco de esquerda não tinha existência nessa altura e o partido de comunista era contra mas a verdade é que o doutor Mário Soares ao que se consta e acho que é verdade nunca foi desmentido reuniu em Sintra com os principais economistas do país uns mais à esquerda uns mais à direita houve reunião com todos e 95% dos economistas dos grandes economistas portugueses disseram que nós não tínhamos condições para entrar na comunidade económica europeia e o Mário Soares ouviu-os e com aquele estilo dele disse-lhes muito bem ouvi-vos vocês dizem isso lá terão as vossas razões técnicas mas a decisão está tomada nós vamos entrar na comunidade económica europeia porque há razões políticas fortíssimas para entrarmos e vocês não têm razão e não tinham e de facto do meu ponto de vista não tinham portanto mas se nós fôssemos a ter em conta as opiniões dos economistas não teríamos e eram muitos eram do PS do PSD do CDS não teríamos entrado na comunidade económica europeia portanto a ideia de que isto é hoje vivemos uma crise e antes era tudo isto não é verdade isto é o que eu quero aqui dizer com isto quais são hoje então as grandes questões do meu ponto de vista que se colocam em termos europeus primeiro nós temos que nós temos um problema sério um problema maior é isto o que é que nós queremos ser e eu colocaria a questão dos termos mais pedagógicos possíveis que é isto é melhor termos uma União Europeia ou não termos uma União Europeia em democracia há sempre alternativas isso aí é evidente eu coloco sempre a questão nestes termos eu não sou a favor do pensamento único porque a extrema direita e a extrema esquerda gostam de acusar aqueles que são mais centristas e eu sou muito centrista sou até acusado de ser cinzento centrista e como tal pouco atrevido mas como se ser centrista não fosse também ter convicções confesso que me sinto muito mais à vontade e muito mais próximo de uma pessoa de centro-direita do que uma pessoa de extrema esquerda ou de extrema direita isso aí não tenho a mais pequena dúvida mas a verdade é que em democracia há sempre alternativas e portanto vamos colocar esta questão é possível pensar Europa sem União Europeia é possível claro que é possível é possível pensar que a União Europeia amanhã acaba é possível então vamos pensar isso vamos pensar que a União Europeia amanhã acaba é melhor ou é pior essa é que é a primeira questão do meu ponto de vista é pior e é por isso que eu sou a favor da União Europeia acho que é pior acho que se nós perante um mundo globalizado perante um mundo em que nós somos cada vez mais pequenos perante um mundo em que nós contamos cada vez menos enquanto cada país individualmente perante um mundo em que a Europa está em perda em termos relativos e absolutos até como é natural e inevitável porque a hegemonia europeia desde 1500 até 1900 é momentânea isto é a Europa teve de facto uma hegemonia no mundo momentânea não pode mantê-la por mais tempo basta fazer ligeiras comparações a Alemanha é uma grande potência a Alemanha tem 80 milhões de habitantes e daqui a 40 anos tem 60 milhões de habitantes está em redução democrática os chineses são 1 bilhão e 300 milhões os indianos são daqui a são 1 bilhão e qualquer coisa e daqui a 30 anos são mais que os chineses sabem qual é o país que vai ter mais habitantes no mundo daqui a 40 anos a Nigéria nem é a China nem ainda é a Nigéria a Nigéria vai ser o país mais populoso do mundo daqui a 40 anos portanto a Alemanha é um pequeno país a ideia que a Alemanha é um grande país não a Alemanha é um pequeno país a Alemanha está mais próxima de nós do que está da China da Nigéria ou da Índia isto parece um absurdo dito neste momento mas projetado no tempo é a realidade e para falar dos outros a Espanha a Itália a França as potências europeias portanto nós somos demasiado pequenos Europa perdeu e vai perder importância Europa eu não tenho agora aqui os números que não os trouxe tinha hoje até em casa mas não os trouxe mas são conhecidos os números Europa tem vindo progressivamente a perder importância no mundo o PIB europeu representava não sei quantos porcento há 30 há 20 há 10 anos vai perdendo e vai perder cada vez mais isto é mau? não isto é bom isto significa que o mundo se está a tornar mais justo isto significa que o mundo está a ficar mais equilibrado eu não sou favorável até porque contrariamente ao que alguns dizem eu sou um homem de esquerda eu não sou eu não sou favorável a um mundo de injustiças a um mundo em que nós vivemos bem e os outros vivem mal aliás esse é um problema de uma certa esquerda que é muito a favor da esquerda na Europa mas não está nada preocupada com os outros com os que vivem nos outros sítios do mundo são proteccionistas que mais treme a direita são iguaizinhos desse ponto de vista eu sou a favor de um mundo mais justo e mais equilibrado eu fico contente quando verifico que os chineses nos últimos sabem quantos chineses nos últimos 20 anos ascenderam à classe média mais de 300 milhões isto é quase toda a população europeia mais de 300 milhões mas a China é um país terrível uma mistura de comunismo e capitalismo é o que é é o que é mas a verdade é que eles vivem melhor vivem muito melhor do que viviam mais de 300 milhões de chineses cheiram da miséria e vivem numa situação bastante razoável na América Latina a mesma coisa não tem cooperação nenhuma e em África estão com taxas de crescimento económico significativas pela primeira vez na história portanto o mundo está a ficar mais equilibrado e o mundo mais equilibrado torna a Europa mais pequena e uma Europa mais pequena é uma Europa que a meu ver tem que estar mais unida essa é a razão fundamental a primeira razão pela qual sou a favor da ideia de que é preferível estarmos unidos a estarmos separados segunda questão é possível isso é preferível é possível estarmos unidos eu juro que já demonstramos que é possível apesar de tudo disse-se mas as nossas diferenças com os suecos com os húngaros com os búlgares são enormes é verdade que são a Europa é muito artificial é verdade que é a Europa é extremamente artificial mas quase tudo é artificial os franceses a França por exemplo é um país extremamente artificial há 150 anos atrás só 30% dos franceses é que falavam francês o resto falavam as línguas regionais e mesmo em Portugal há um episódio histórico no reinado Dom Luís em que o Dom Luís passa no seu iate em Algurs no Atlântico encontra os pescadores e pergunta-lhes vocês são portugueses e eles dizem não nós somos da Pauva do Varzim não a questão é essa mesmo é que nós às vezes perdemos a noção do tempo mas a noção da nacionalidade a pertença à nacionalidade também foi construída a ideia de que nós fazemos parte de uma nação foi sendo progressivamente construída isto para não falarmos da Alemanha que é um país extraordinariamente recente portanto é possível nós somos diferentes é verdade muito diferentes um sueco é diferente de um português um búlgar é diferente de um espanhol mas apesar de tudo há aqui elementos que nos aproximam há elementos culturais e civilizacionais que nos aproximam e que são diversos há elementos culturais há elementos filosóficos há elementos até religiosos embora eu não os considere penso que é importante separar a religião da política porque é perigosa a sua aproximação como sabemos aliás hoje até a extrema direita percebeu que é perigoso porque está muito preocupada com a ligação do islamismo com o Estado não estava tanto quando era a religião católica mas agora está preocupada com a relação do islamismo com o Estado mas eu estou preparado com todas porque acho que é perigoso são dimensões diferentes cada um tem a sua religião como tem as suas opções outros subidos mas é preciso separá-las Europa foi o sítio onde se mais foi mais longe nisso portanto eu acho que é possível e que nós já demonstramos que é possível embora essa possibilidade não signifique do meu ponto de vista que nós estejamos em condições de avançar todos ao mesmo tempo da mesma maneira e nesse aspecto eu tenho uma visão um bocadinho diferente daquela que prevalece no espaço europeu eu julgo que nós devíamos avançar como Europa a várias velocidades isto é a Europa não está em condições de avançar todas e já temos uma Europa a várias velocidades aliás nós temos uma Europa monetária a várias velocidades nós temos uma Europa de Schengen a várias velocidades nós temos uma Europa social a várias velocidades portanto devíamos consagrar essa Europa a várias velocidades mas é possível o projeto europeu do meu ponto de vista é possível então devemos apostar nesse projeto europeu terceira questão qual esse projeto europeu deve ser qual é a natureza desse projeto europeu a discussão é federalista intergovernamental isso acho que é uma discussão que não tem muito sentido porque é evidente que nós nunca vamos ser nem um modelo federal não somos os Estados Unidos nem um modelo puramente somos o que somos somos uma construção nova e absolutamente inovadora temos dimensões federais eu ontem tive um debate com o Nuno Melo no Porto em Matosinhos e o Nuno Melo começou o debate a dizer porque eu não sou federalista contrariamente ao Paulo Rangel e ao Francisco Assis eu disse bem só estava eu e eu ele disse bem esse debate guarde-lá para o Paulo Rangel que você quer se demarcar dele agora ele é federalista eu não sou porque verdadeiramente não sou federalista sou acho que há elementos federalistas na Europa e há mas há elementos intergovernamentais há elementos confederalistas a Europa é um projeto absolutamente original não é uma coisa que se possa não é não é catalogável nesses termos a Europa tem de facto elementos diversificados e funciona razoavelmente bem sobretudo tem três dimensões tem a parte tem três instituições fundamentais o Parlamento Europeu a Comissão Europeia e o Conselho Europeu sendo que destes três o mais importante é o Conselho Europeu sem dúvida alguma é lá que se decide o fundamental o Parlamento Europeu que eu integro com gosto é um grande fórum de discussão política um dos maiores fóruns de discussão política até a nível mundial creio eu hoje em dia com capacidade com capacidade co-legislativa em várias áreas e é um sítio onde estão representadas todas as forças políticas europeias as correntes de opinião de pensamento a Comissão Europeia tem essa função até que os tratados lhe cometem de defender o projeto europeu mas o Conselho Europeu onde estão os primeiros ministros e os presidentes quando têm funções executivas é de facto o centro da decisão europeia mas o Conselho Europeu não é só um sítio onde estão governos que se encontram episodicamente o Conselho Europeu é mais do que isso o Conselho Europeu é um sítio onde os primeiros ministros se socializam onde os primeiros ministros aprendem a ser europeus e a prova disso é por exemplo o de Cipras o de Cipras chegou ao Conselho Europeu com o discurso anti-europeu e neste momento é um dos maiores é um dos mais pro-europeus que há no projeto europeu é verdade eu ouvi o de Cipras aqui há dias em Estrasburgo o de Cipras chegou lá que há uns anos atrás a dizer que ia alterar a Europa alterar radicalmente o projeto europeu e agora chega lá e diz bom, há algumas coisas que têm que ser mudadas mas eu tenho e o António Costa dizia-me o priorista dizia-me que há tempos o de Cipras ouve-me a mim mas ouve mais o Macon está mais próximo do Macon do que de mim próprio do que do socialista portanto isso é bom e isso é bom porque isso é um mecanismo porque o Conselho Europeu tem qualquer coisa de eles aprendem os primeiros ministros não é que percebem que eles não são só primeiros ministros eles agem como primeiros ministros mas ao mesmo tempo como personalidades da vida política europeia isso é muito importante isso é um dado novo eles têm ao mesmo tempo essa dimensão de líderes nacionais e de figuras políticas europeias e portanto o Conselho Europeu já não é apenas a ideia que existe é há uma comissão que é profundamente europeia há um parlamento que também é europeu e depois há um Conselho onde estão os Estados só que o Conselho já não é só isso o Conselho é uma coisa onde os Estados estão mas já estão numa perspectiva que já é mais do que os Estados já estão numa perspectiva europeia e introduz aí um elemento novo eles vão se perceber por alguma coisa o Conselho Europeu se decide quase sempre por unanimidade no Conselho Europeu há uma predisposição para decidir por unanimidade eles entram lá com posições muito diversas se virem a ideia que diz o Conselho Europeu estão lá horas e horas é ainda bem que estão porque eles estão lá a discutir e chegam a consensos na maior parte dos casos de esquerda de direita de sigo de assado eles acabam por chegar a alguns consensos nós todos nos recordamos eu não vou alongar muito mais mas nós todos nos recordamos do que foi aquela história da saída da Grécia da zona euro admitia-se que a Grécia ia sair da zona euro até ao último instante mas no último instante não saiu da zona euro porque eles foram capazes de construir um consenso os alemães a senhora Merkel o Alain que era na altura o presidente francês o Tsipras já na altura tudo isso eles evitaram que eles saíssem porque ninguém queria que a Grécia saísse da zona euro porque percebeu que isso era um mau sinal portanto há essa dimensão política e eu acho que é possível que a Europa avançou segunda questão quais são as questões hoje fundamentais no espaço europeu que se colocam muito rapidamente os temas fundamentais são estes Europa não está tão mal como se diz nós estamos com o 21º semestre consecutivo de crescimento económico desde 2014 que a Europa está a crescer nós estamos com criação de emprego a nível europeu criaram-se muitos empregos na Europa nos últimos desde 2014 até agora portanto a Europa está desse ponto de vista conseguiu resolver a crise com que estava confrontada há muitos anos atrás a Europa induziu crescimento em vários países vamos ser claros não era possível o crescimento económico em Portugal sem crescimento económico na Europa o crescimento económico eu não vou entrar nessas coisas depois acusam-me mas o crescimento económico português é um crescimento económico em grande parte induzido pelo crescimento económico europeu e vamos ser claros se nós hoje temos um déficit orçamental substancialmente mais baixo nós e os outros isso deve-se fundamentalmente ao facto de o Mário Draghi ter tomado uma decisão que foi dizer eu farei tudo enquanto presidente do BCE para defender a zona euro e portanto defendendo a zona euro isso teve um efeito tremendo nos mercados isso teve um efeito que foi baixaram as taxas de juros e só o baixar as taxas de juros é responsável por uma diminuição significativa do déficit orçamental em vários países europeus e a outra parte é o crescimento económico portanto os governos europeus praticamente nem precisaram de baixar a despesa nos últimos anos contrariamente aos anos da crise em que realmente era preciso baixar a despesa substancialmente depois podemos discutir se foi boa ou má a política económica dessa ocasião acho que houve alguns exageros mas isso é outra história mas nos últimos anos de 2014 até agora ou 2015 sobretudo até agora a verdade é que não era preciso baixar a despesa pública significativamente até era possível aumentar a despesa pública mas mesmo num contexto de aumento de despesa pública era possível baixar o déficit orçamental por uma razão muito simples porque com o crescimento económico induzido em grande parte do crescimento económico europeu e com a redução significativa da taxa de juros o déficit orçamental era imediatamente absorvido portanto isso é uma vitória europeia dê para onde der digam o que disser isso é uma vitória europeia terceira questão que me parece importante hoje em termos europeus é nós termos a noção de que temos novas políticas à nossa frente nós temos que ter políticas de defesa de segurança e defesa comuns e temos um tema fundamental que é a questão dos refugiados e dos imigrantes e isso é um tema que nos vai separar muito nas próximas eleições há hoje uma corrente política na Europa de direita ou de extrema direita não se consegue bem separar também não são propriamente fascistas mas é uma extrema direita que faz um discurso contra os refugiados e contra os imigrantes isso é um discurso completamente alarve perigoso e sobretudo falso por uma razão muito simples porque o número de refugiados baixou drasticamente até por uma razão os refugiados na Europa tiveram que ver com a crise síria ora hoje a crise síria já chegaram os refugiados tinham a chegar não se vislumbre outra crise os migrantes o número de imigrantes está a baixar na Europa e os demógrafos aparentemente os demógrafos dizem-nos que o número de imigrantes vai baixar nos próximos anos o problema da imigração não vai ser o problema central o problema da imigração é um problema construído em grande parte por alguns setores xenófobos da Europa com o intuito de criar aqui um medo no espaço europeu e a partir daí ganharem algum apoio eleitoral e isso tem que ser denunciado e tem que ser combatido e tem que ser combatido com toda a frontalidade aliás há um dado curioso nos países onde a extrema direita tem votos ela tem mais votos nos sítios onde não há imigrantes do que nos sítios onde há imigrantes porque nos sítios onde há imigrantes as pessoas acabam perceber que os imigrantes não são problema nenhum e nós sobretudo portugueses temos também não perder de vista uma coisa nós somos um povo de imigrantes nós somos um país de imigrantes e portanto nós temos que ter muito cuidado e não podemos ser premiáveis a esse discurso contra os imigrantes as pessoas que nos procuram procuram-nos desesperadas eu já falei com muitas dessas pessoas e dessa gente são pessoas que fogem da miséria e que vêm para aqui até por respeito para connosco porque sabem que este mundo é um mundo mais desenvolvido e nós temos que ter respeito para com essa gente e nós precisamos deles nós precisamos deles eu encontrei outro dia um empresário português daquela fábrica da Silampos de panelas de pressão encontrei num aeroporto que me dizia o seguinte eu já não encontro os portugueses que querem ir trabalhar para a minha fábrica eu tenho que ir buscar imigrantes porque os portugueses já não querem trabalhar na minha fábrica porque não querem trabalhar em fábricas querem ir para o turismo e pronto é natural como os belgas os franceses não quiseram nós precisamos de imigrantes e não podemos ter este discurso não quero alongar-me mais há muitos temas que ficaram por tratar só para vos dizer que eu sou de facto um grande europeísta como acabou por se verificar que é ao longo disto tudo um europeísta de centro-esquerda alguém que acha que o projeto europeu é o melhor projeto em que nós estamos é o grande projeto para mim é o grande projeto do nosso tempo se nós falharmos nisto falhamos no essencial acho que Portugal não pode falhar nisto Portugal tem que estar na linha da frente felizmente Portugal tem estado na linha da frente e eu gosto de dizer isto alguns ficam muito chateados quando eu digo isto mas nós não tivemos ao longo dos últimos anos nenhum primeiro ministro em Portugal de esquerda ou de direita que não tivesse percebido que a prioridade era a Europa nenhum todos fizeram políticas internas diferentes mas nenhum deles percebeu inclusivamente o atual como sabem eu tive algumas dúvidas e tenho e tenho as minhas críticas em relação a esta solução governativa mas há uma coisa que eu saliento sempre é que o António Costa quando teve que fazer uma opção fez sempre uma opção pela Europa e teve o grande mérito de que levou atrás dele aqueles que aqui e lá fazem um discurso profundamente anti-europeísta que até nos envergonha a mim envergonha-me diga-se passagem quando vejo o Partido Comunista a votar com o Orban e coisa do género envergonha-me mas depois aqui ao menos votam os orçamentos de Estado que são os orçamentos de Estado mais pró-europeus do que eu me recordo com os níveis de investimento público mais baixos dos últimos anos precisamente em nome em nome do respeito pelo projeto europeu Obrigado 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 Obrigado